Embora, Scooby, meu filho. E olha lá, os caras. A gente deixa pra se separar. Olha lá, que eles estão. A gente vai se separar. E o cara pega a mina aqui, não é a Traveca, e vai pro meio do mar com ela de barca. Ele foi com a dor. Ele foi com todo mundo. O cara, o salsicha sai com o cachorro. Ele foi com todo mundo, cara. Olha lá, a justiça. Essa imagem aqui representa a justiça do mundo, bem direitinho, cara. É você coçando a bunda com o cachorro. Enquanto o cara vai se embora com duas mulheres. Vamos lá, Scooby, meu chique. Justiça social. Social, insocial e antissocial também. Opa, fliperama. Vamos botar o combate 2 aqui. Isso aqui tem cara de um cara que trabalha no fliperama. É dado, está assim. Essa galera do fliperama aqui tá muito esquisita, velho. marinheiro musculoso. Fliperama esquisita. Opa, parece que achamos um fantasma. Ei, você não sabe ler? É só para empregados. Desculpe, cara. Não é questão de saber ler. Eita, porra, zoinks. Olha lá, velho. Eu vi o jumpscare nesses jogos antigos, shit. Desligar, cara. Desligar aqui, tá triste. Desligar. Deslig सos.